Com quatro anos você disse que você já cantava de maneira muito virtuosa, Hero. Você consegue cantar de uma maneira talentosa uma música que seja mais latino, seja mais uma coisa mais assim, que a gente tem dificuldade? Por exemplo, um é o Tchã no Egito. Como é que a gente faz pra transformar essa música num ré? Até num ré sustentido? Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito É isso. Menina, o cumpadre de hoje tá se fudendo em casa assistindo isso. O homem tá bolado, falou, por que que eu chamei o Jair, o Jair, como é que é? Beto de Jamaica. É, cumpadre. Foi ruim, foi ruim não. Chorando sangue em casa, falando com a gente. Um beijo pro cumpadre, que eu adoro. Um beijo pro cumpadre Washington, chama. Ele não tá assistindo, não tem TV não. Ah, tudo bem. Com o cumpadre Washington tem TV não há muito tempo. Eu queria aproveitar esse seu talento maravilhoso, já que você fez o musical Ré, e fazer um musical com você no quadro Só Cláudia Raia, pode? Aê! Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta, a gente começa um musical qualquer. Ou você pode começar também, porque eu sou toda sua fã. Tenho vontade de alcançar essa caneca, mas a saia vai subir. Coitado com o que pode fazer bem de fininho. O que vai subir é minha saia e mostrar o meu shortinho. Coitado com o que pode fazer bem de fininho. Ah, isso foi o tom? Caramba! Eu sei bem como é, e mesmo assim, eu faço o que eu quiser. E dando o Ré, e dando o Ré, e dando o Ré, e dando o Ré, é diferente. E você sabe que eu dancei, e quanto mais eu faço isso, grudo meu absorvente. Caramba! Melhor! Mas você... Você sabe como é. Me ensina a ser linda e delicada. Linda e delicada? Como você é. Não tem como te ensinar, porque eu venho assim. Eu sou assim, eu sempre fui assim. E você, Tata? Sei que você é tudo isso, agora diga pra mim. Você também é, você também é, agora só falta o quê? Ficar de pé, ficar de pé, ficar de... Desculpa, foi inevitável. Não tem problema, olho cores, vejo o azul e o vermelho. Caramba! Todos dizem que eu sou pequenininha, mas eu tava de joelho. Eu vou cantando hoje, eu não paro, até de manhã. Até de manhã. O meu sonho é ser alta, ser enorme, paga em pé, como a Ana Hickman. Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchá. Ana Hickman! E aí a gente ganha nossos milhões. Queria dizer que essa montagem devia ser premiadíssima.